Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores, bem-vindos ao canal Mundos Possíveis e no vídeo de hoje nós vamos retomar a série de obras consideradas clássicas, aquelas que fazem parte do cânone da literatura brasileira e, por isso, estão presentes nas listas dos principais vestibulares do país. Hoje a gente vai fazer a leitura da obra Minha Vida de Menina, escrita por Lely Lamorley. Essa obra é recente nas listas, ela entrou para o vestibular da FUVEST em 2017 e ela tem muitos pontos interessantes para a gente pensar. Por que essa obra, que até um ano atrás ninguém nunca tinha ouvido falar, de repente foi parar na lista de um dos maiores vestibulares do país? A gente tem algumas hipóteses para pensar. Uma das coisas interessantes é a gente pensar que em mais de 500 anos de história do Brasil, quantas escritoras brasileiras, mulheres, a gente tem na lista do cânone? Tem algumas, né? Tem a Clarice, tem a Raquel de Queiroz, tem a Cecília Meirelles, mas elas não estão sempre nas listas dos vestibulares. A USP, a FUVEST, por exemplo, vinha aí de alguns anos sem nenhuma escritora mulher. Então é interessante a gente pensar que é bacana a FUVEST trazer uma autora, uma escritora que não tinha aí tanta repercussão, que não era tão conhecida. Quando um grande vestibular traz uma autora para a sua lista, fomenta a leitura, faz com que os alunos do ensino médio precisem ler essas obras, que os professores precisem ler e discutir essas obras em sala de aula. Então sempre faz uma movimentação literária aí em torno do escritor. Então o motivo, né? Termos uma escritora mulher na lista da FUVEST já é uma coisa bastante bacana. Outra inovação que esse livro traz para a lista é o fato de ser um diário. Normalmente a gente tem romances e a gente tem poesia. De vez em quando parece um conto, mas diário é uma novidade. E é uma novidade também na lista da Unicamp. Então agora em 2018, para o próximo vestibular, a gente tem na lista da Unicamp a inserção do livro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é também um diário. Então é interessante perceber que dois dos grandes vestibulares trazem, a partir de 2017, agora 2018, duas escritoras com essa forma, esse gênero literário diferente que é o diário. Então é interessante a gente ter isso em mente quando vai fazer a leitura da obra. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre esse livro. Vou começar falando sobre a nossa escritora, né? Helena Morley é um pseudônimo. A nossa escritora chama Alice D'Airel Caldeira Brunch. Ela nasceu em 1880 em Diamantina. Também é interessante pensar que a gente tem uma escritora fora do eixo, né? Rio São Paulo ou algum grande centro do Nordeste. Então a gente tem aí uma escritora que nasce em Diamantina, que tem a sua infância e o começo da sua adolescência vivendo nessa cidade, que já não está mais no auge da mineração. Então como contexto histórico, é interessante a gente pensar nessa região de Minas Gerais, que teve uma explosão econômica por conta da descoberta dos diamantes, que vê pequenos vilarejos, né? Odeiazinhas que não eram quase nada, que se transformam em grandes cidades por conta da exploração do minério, mas na época da Helena, já adolescente, a cidade já não era mais isso, né? A família dela, por exemplo, o pai trabalhava com a mineração, mas já não eram pessoas ricas, o pai precisava passar a semana inteira na lavra, né? Tentando encontrar uma pedrinha pequenininha que fosse de diamante e aí durante todo o tempo, né? Que se passa a obra, isso não acontece. Então como que essa cidade vai vivendo e as famílias, as pessoas vão se reorganizar em torno de uma cidade que não é mais um grande centro, um polo, né? Econômico e portanto cultural e assim por diante. Interessante a gente pensar nisso. A Alice, ela vai depois se casar com uma pessoa importante, um político importante, vai para o Rio de Janeiro e ela vai no Rio de Janeiro travar contato com grandes intelectuais, com grandes artistas, muitos escritores importantes e ela só vai publicar essa obra em 1942. Então esse é um ponto-chave para a gente pensar no Minha Vida de Menina. Porque assim, é um diário de uma adolescente. O nosso diário começa em 1893, ela tinha 13 anos. Então o que será que uma menina de 13 anos tem de tão legal, de tão importante, de tão interessante para dizer que faça sentido e continue interessante, importante, depois de mais de 40 anos? É isso que a gente tem que pensar um pouco. Então a obra se passa entre 1893 e 1895, é esse período dos 13, 14, 15 anos e vai ficar guardado, ela mesma vai dizer, a gente vai ler depois no prefácio, esses manuscritos, esses diários ficam guardados durante muitos anos até que lá nos anos 40 eles serão publicados, né? Bom, assim que a obra é publicada vai ganhar um certo alvoroço, vai rolar um certo alvoroço entre os intelectuais da época. Escritores muito importantes dos anos 40 e 50, como a Raquel de Queiroz, como o Manuel Bandeira, como o Carlos Drummond de Andrade, vão fazer críticas super positivas, vão fazer reflexões interessantes sobre a obra. E a Alice, ela não vinha de uma carreira como escritora, né? Ela publica essa obra aqui em 1942 e de repente ela tá ali fazendo parte da nata dos escritores, escritores que vinham, né? Já trabalhando há bastante tempo. Pouco tempo depois a obra passa a ser traduzida em outros idiomas, vai ser traduzida para o francês, para o italiano e para o inglês vai ser traduzido pela Elizabeth Bishop, que já era uma escritora renomada, bastante importante. Então, o que será que tem aqui que despertou o interesse de tantos escritores e leitores importantes e legais dos anos 40, 50, começo dos anos 60? Essas são as questões que a gente precisa pensar, né? Tem em mente quando vai fazer a leitura do Minha Vida de Menina. Bom, vamos começar pensando no gênero. É um diário. Ou é uma autobiografia. Ou é um registro histórico. Os limites, né, entre esses gêneros, eles são muito tênues, como tudo na literatura, né? Pra quem acompanha o canal já me viu dizer várias vezes que, às vezes, a gente tem a impressão que as coisas são opostas, que elas são muito diferentes, mas elas caminham ali, né? Embricadas, lado a lado. Isso é interessante a gente pensar. Inicialmente, Minha Vida de Menina é escrito como um diário. É a menina Alice, que com 3, 14, 15 anos, senta lá na mesinha dela de estudos e escreve as impressões que ela tem sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a família, né? Reflexões, digressões, às vezes banalidades, porque ela é uma adolescente, então tem hora que ela não tem assunto e ela mesmo diz Ah, hoje nada aconteceu de importante. Então, tem também ali as suas banalidades. Então, é um diário. A gente vai observar que ele é todo marcado pelas datas, né? Então, terça-feira, dia 27 de novembro. Então, você vai acompanhando a passagem do tempo. É um diário. Posso dizer que é uma autobiografia? É também, né? Porque se ela, depois de 40 anos, escolhe, seleciona e publica partes da sua vida, partes que ela mesma escreveu, então é uma autobiografia, né? Que só não ganha esse título como gênero literário porque ela escolhe usar um pseudônimo. Se ela assinasse como Alice, então a gente consideraria efetivamente uma autobiografia. como ela assina, né? Como Helena Morley, ela cria esse pseudônimo. Então, ele fica meio caminho, né? Entre a ficção e o romance. Mas eu também posso considerar como um registro histórico, porque tem muita história aqui, né? Então, a história desse Brasil recém-república, recém-libertação dos escravos, recém-reorganização social dessas cidades de Minas Gerais que estão se reorganizando depois do grande impacto do descobrimento do diamante. Então, é um registro histórico. A gente vai fazer a leitura de vários trechos que trazem pra gente este olhar sobre os acontecimentos que estavam ocorrendo no momento em que a menina estava fazendo a sua observação da vida. Então, é interessante a gente pensar numa obra que congrega aí, pelo menos, esses três gêneros literários interessantes. Bom, vamos lá. Uma das coisas mais legais da gente pensar quando faz a leitura de um diário ou de uma autobiografia é pensar no conceito de escrita de si. Porque é isso que o memorialista, o diarista, é isso que ele está fazendo. Ele está pensando em si mesmo. Ele está procurando responder a pergunta quem eu sou? Como eu vejo as coisas? Como as coisas que acontecem comigo impactam o meu jeito de olhar? É isso que a pessoa que escreve um diário está fazendo. Todos nós, quando escrevemos diários, é isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando responder a pergunta quem eu sou? Como eu me transformo? E aí, quando a gente lê os nossos diários ou os nossos posts do Facebook de anos atrás, a gente fala, nossa, como que eu escrevi isso? O que eu estava pensando? Como as coisas podiam ser tão diferentes? O diário tem um pouco essa função de guardar a memória da gente, guardar a memória do que a gente viveu, guardar a memória da pessoa que nós éramos para o futuro. Então, é interessante a gente pensar nessa questão da memória, pensar no diário como uma ferramenta para a organização das ideias. E quando eu tento organizar as minhas ideias, eu tento organizar a mim mesmo. É uma organização mental mesmo, é autoanálise, é autoanálise o tempo todo. E é a tentativa de estabelecer uma coerência interna no indivíduo. Todos nós, acontece qualquer coisa na vida da gente, aí no trânsito entre o lugar onde a gente estava, indo para casa, indo encontrar o melhor amigo, a pessoa para quem a gente quer contar a história, a gente já vai se recontando a história no caminho. Porque você já vai imaginando como você vai contar para a pessoa. E isso é tentar estabelecer uma coerência interna, é tentar entender o que aconteceu para poder explicar depois. E é isso um pouco que o diário, essa forma, esse gênero literário vai trazer para a gente, essa tentativa de reorganização das ideias e, portanto, do próprio indivíduo. Claro que tem a presença do cotidiano, porque o diário vai partir dos acontecimentos da vida dessa menina, dos acontecimentos mais simples, ir à escola, voltar da escola, cair do cavalo, machucar o joelho e não poder brincar na rua, os acontecimentos com os irmãos, com os pais, tudo isso está aqui como pano de fundo, quase que como ponto de partida para as reflexões. O formato do diário tem ainda uma coisa interessante, que é estabelecer a linearidade. Então, a gente acompanha mesmo como uma linha do tempo. Às vezes, acontecimentos que são díspares ou que estão distantes temporalmente, como no diário aparecem as datas todas certinhas, às vezes ela fala assim, hoje aconteceu tal coisa com fulano. E você fala, mas ela já mencionou essa pessoa, dois anos atrás. E aí você vai perceber que às vezes coisas muito diferentes, quando escolhidas e colocadas nessa linha do tempo, elas apresentam relações, elas trazem aí significados. Também é interessante a gente pensar no diário como um local de escrita, um locus de escrita. Essa forma, esse gênero do diário, ele surge no século XVIII, que é quando a gente tem a ascensão da burguesia e o surgimento da vida privada, da valorização do indivíduo e da intimidade e de todas aquelas questões que vão levar ao romantismo, como escola literária, como projeto artístico. Então, você tem essa nova burguesia que está ávida de cultura, não da cultura clássica, que é uma cultura nova, e aí o diário surge como uma possibilidade de leitura para essas mocinhas burguesas que precisavam passar o tempo. Então, a gente tem o surgimento do diário nesse sentido. É a vida privada, é a vida íntima, escrita para que outra pessoa leia na intimidade. No século XIX, esse gênero se afirma com grandes escritores, trabalhando com esse gênero, e depois, no século XX, se consolida mesmo como objeto mercadológico, como uma obra que vende. As pessoas se interessam em ler sobre a vida das outras pessoas, então o diário surge mesmo como um objeto que pode ser vendido e trabalhado no mercado. Bom, como gênero textual ainda, na obra Minha Vida de Menina, a gente vai perceber que, justamente por ser um diário, ele tem uma espontaneidade própria de quem não está preocupado com uma linguagem rebuscada, ataviada, cheia de preciosismos. Não, é uma menina de 13, 14, 15 anos, que tem um olhar muito crítico, é o olhar do adolescente, no sentido do adolescente rebelde, naquilo que ele tem de melhor, que é contestador. Então, a nossa Helena é contestadora o tempo todo, ela não se conforma com as regras pré-estabelecidas, então ela olha para questões históricas, sociais, econômicas, sempre de maneira muito atenta, sempre de maneira bastante crítica. Então, são essas questões que a gente tem que levar para a obra. Claro que parte tudo do concreto, das coisas práticas, do ter que comprar o pão, do ter que ganhar, ter dinheiro para comprar as coisas para casa, ter que ajudar a mãe, então parte mesmo das coisas bem práticas, mas não é só isso. Porque o escrever, ele parte da reprodução do mundo, dos fatos que acontecem com ela, mas se fosse só isso, era chato pra caramba. Porque todo mundo na vida tem altos e baixos de acontecimentos que são legais e que depois não parecem mais legais, e isso não interessaria como obra literária. Se isso aqui fosse só a reprodução da vidinha, dessa mocinha lá do século XIX, não seria a menor graça, não fazia o menor sentido a gente estar lendo isso hoje, mais de 120 anos depois. Então, além desse cotidiano, além dessa reprodução do mundo, ela faz muitas digressões. Então, ela está contando sobre o enterro, ela estava na janela, aí ela vê passando um cortejo e levando o caixão no cemitério, e aí ela pensa, olha, isso me faz lembrar aquilo que me faz lembrar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e ela esquece a história do enterro e vai contar outra coisa. Então, as digressões, às vezes, trazem reflexões interessantes, trazem aspectos que fogem daquele assuntinho do cotidiano que ela ia dizer. Além das digressões, existem várias explicações da menina, da Helena, tentando explicar fatos da vida. E nessas explicações, a gente vai perceber bem claramente essa tentativa de atribuir sentidos. Por exemplo, tem um momento em que ela vai roubar, roubar, furtar um broche da mãe, uma peça, uma joia, porque ela quer dinheiro para um vestido novo. E aí o pai tinha prometido essa joia, porque quando ela ficasse moça, eu seria dela de presente. Aí ela pensa, quando eu ficar moça, não interessa mais, eu preciso dele agora. E aí ela vai lá, surrupia o broche do quarto da mãe, vende o broche e consegue o tecido para fazer o vestido novo. Ok, isso é a reprodução do mundo, é o que aconteceu. Mas ela vai tentar explicar. Para o diário, ou seja, para ela mesma, que valeu a pena, que foi importante, que talvez tenha sido furto, mas que não é feio, não é um problema, porque ela estava numa situação que ela precisava do vestido. Então ela vai tentando atribuir sentidos para aquele fato. E aí é que a gente tem os momentos, não é verdadeiramente interessantes. Além dessas digressões, dessas explicações, tentativas de atribuir sentido, tem muito a questão da memória. A forma do diário, ela é sempre muito memorialística. Então ela vai se lembrar de coisas que a avó dizia, ela vai se lembrar de coisas que aconteceram quando ela era pequena, ela vai se lembrar de fatos que o pai contou. Então todas essas memórias vêm para construir também essa história. E aí, a parte que eu acho mais interessante é que além dessa reprodução do mundo, das digressões, das explicações e da memória, tem uma coisa que ela vai chamar de fazer castelos, que é usar a imaginação. Então, em vários momentos do livro, ela vai dizer assim, ah, eu estava deitada na minha cama, fazendo castelos, sobre, e aí ela estava imaginando, pensando, criando, não é, vidas diferentes. Essa é a matéria da escrita, não é? E aí ela vai então pensando, se eu não fosse menina, se eu tivesse nascido menino, como é que seria? E aí ela fica imaginando, não é? Se a minha mãe não gostasse tanto do meu pai, não fosse uma esposa, tão dedicada, nossa, minha vida seria diferente. E aí ela fica imaginando, como essa vida seria. E aí ela vê a relação da avó, da avó materna, que ela gosta muito, e a relação dessa avó com o avô, e ela fica imaginando, nossa, se fosse eu, fazia tudo diferente. Então, são esses momentos da imaginação, que trazem também uma força, e um frescor mesmo, para a leitura. porque senão era só uma historinha chata, de uma adolescentezinha chata, do século XIX. Então, são todas essas questões que são, que vão além dos acontecimentos reais, são todas essas questões que fazem da obra, uma obra de interesse, uma obra que vale a pena ser lida, hoje em dia. E aí, nós vamos utilizar, como chave de leitura para essa obra, a mesma que eu utilizei no vídeo, sobre o divo máximo absoluto, Machado de Assis. Para quem assistiu o vídeo do Memórias Póstumas, vocês se lembram, que eu fiz uma leitura bastante detalhada, do prefácio. E aí, quem não assistiu, volta lá no Machado. Vou fazer a mesma coisa aqui, porque tem um prefácio, muito interessante, instigante, intrigante, aqui. Aqui no nosso Memórias Póstumas, vou só relembrar, para quem esqueceu aí. O nosso prefácio, o ao leitor, ele é assinado pelo Brás Cubas, não é pelo Machado. Se isso aqui foi assinado pelo Brás, isso aqui já é a obra, isso aqui já é o romance. E nesse prefácio, o nosso Brás Cubas vai explicar algumas questões importantes para a gente entender melhor o Memórias Póstumas. E aqui, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. não é? Então, vamos lá. O nosso prefácio, ou nota, a primeira edição, ele vem assinado pela Helena Morley, que é o pseudônimo, não é? Que assina o livro. Então, não é a Alice que assina o prefácio. Fica aí um ponto para a gente pensar. E aí, percebam aqui, esse prefácio é do lançamento da primeira edição, 1942. E aí, eu selecionei o prefácio inteiro para a gente ler, porque ele é muito importante. Então, vamos lá. Em pequena, meu pai me fez tomar o hábito de escrever o que sucedia comigo. Na escola normal, o professor de português exigia das alunas uma composição quase diária que chamávamos redação. E que podia ser, a nossa escolha, uma descrição, ou carta, ou narração do que se dava com cada uma. Eu achava mais fácil escrever o que se passava em torno de mim e entre a nossa família, muito numerosa. Esses escritos que enchem muitos cadernos e folhas avulsas andaram anos e anos guardados, esquecidos. Ultimamente, pus-me a revê-los e ordená-los para os meus, principalmente para as minhas netas, para os meus familiares, para os meus netos e principalmente as netas. Nasceu daí a ideia com que me conformei de um livro que mostrasse às meninas de hoje a diferença entre a vida atual e a existência simples que levávamos naquela época. Parece uma bobagem, né? É uma vovó que está escrevendo as suas memórias para as suas netinhas. Quase que como um livrinho para ensinar, bons costumes às menininhas. Então, vamos pensar nisso daqui. Percebam o que ela disse. Esses escritos que enchem muitos cadernos e folhas avulsas. Muitos cadernos e folhas. Foram anos e anos escrevendo. Só que o que aparece para a gente no livro são recortes de três anos. Então, não é tudo que ela escreveu que está aqui. então, houve uma edição que ela vai chamar de revê-los e ordená-los. Ela ordenou, ela deu uma ordem àqueles escritos. E muita coisa ficou de fora. Ela separou. Isso eu quero que entre na obra e isso eu não quero. Isso faz sentido em 1942? Isso não faz mais. Isso é importante falar em 1942? Isso aqui não é tão importante falar. Então, nesse movimento de reorganização dos escritos, de seleção do conteúdo que vem para a obra e do conteúdo que não vem para a obra, a gente tem um trabalho que é literário. Então, a literatura neste diário começa aí. Começa na seleção. Vamos lembrar que o Brasil, nessa época, está vivendo sob a ditadura do Getúlio Vargas. Então, não está sendo um momento fácil para o Brasil. A gente tem, nesta mesma época, obras do Jorge Amado, por exemplo, que criticam diretamente questões políticas e sociais do momento sendo queimadas em praça pública. A gente tem vários escritores que serão perseguidos pelo Estado Novo, que serão presos, que terão que burlar a censura de várias formas. É esse o contexto. Então, a gente pensa assim, nossa, mas qual é a importância de um diário, de uma menininha num contexto de obras tão sérias e importantes graves necessárias para o contexto histórico? Pois é, talvez esse diário traga muitas coisas que eram relevantes para o contexto histórico. Mas aí, a gente tem um truque, que é o truque do Machado. Não podemos esquecer do passado. O Machado vai falar de coisas seríssimas no Memórias Póstumas, mas essas coisas todas importantes que ele vai falar, ele põe na boca de um morto. Quem é que vai julgar o morto? Quem é que vai culpar o morto? Soa tudo como uma grande ironia, como uma grande piada. Ele critica, loucamente, bate na cara da sociedade do século XIX, fingindo de louco, usando a ironia de um defunto. O que a gente tem aqui na Helena Morley, no Minha Vida de Menina, é uma coisa muito parecida. Você coloca questões muito sérias, ela vai criticar em alguns momentos a questão política mesmo, o voto de cabresto. Ela fala com todas as letras sobre o voto de cabresto, sobre os negros que moravam na fazenda e que ganhavam roupa nova, roupa bonita, para ir votar no dia da eleição. Iam acompanhados do feitor para dizer em quem eles iam votar. Ela vai questionar a inutilidade da política na vida das pessoas, porque no dia seguinte à eleição todo mundo esqueceu tudo, os candidatos esqueceram o que prometeram, os eleitores esqueceram em quem votaram, e aí a política não serve para nada. Então, pensa nessas reflexões lá na ditadura do Vargas em 1942. Só que passou, passou tranquilamente pela censura, porque quando os censores, que já não são pessoas lá muito inteligentes, leram o prefácio, o que eles encontraram foi uma velhinha, bonitinha, vovozinha, que estava escrevendo um livro de historinhas para as netinhas. Então, será que eles se deram mesmo ao trabalho de ler a obra com cuidado? Então, será que Raquel de Queiroz, Drummond, Manuel Bandeira não perceberam essa artimanha e por isso propagaram a obra, por isso levantaram a bandeira desse livro, por isso fizeram reflexões tão positivas acerca da obra? Então, a gente tem muito mais coisa escondida aqui do que parece essa capa bonitinha da menininha que está lendo ali um livrinho escrevendo o seu diário. então é esse movimento de escolha do que deve ser publicado é que começa a transformar o diário numa obra literária. Bom, vou continuar fazendo a leitura aqui do prefácio. No final, já quase no final, ela vai dizer assim, nesses escritos nenhuma alteração foi feita, além de pequenas correções e substituições de alguns nomes, poucos, por motivos fáceis de compreender. Então, ela deixa ali, mudei o nome de um em outro para não criar nenhuma intriga, para não falar mal do vizinho que depois virou meu amigo, então ela dá ali umas pequenas modificações, mas da mesma maneira que o nosso Brás dizia assim, não vou contar neste prefácio a maravilhosa experiência que foi escrevê-lo, quando ele fala isso ele já está contando, né? Então, percebam que ele fala que não vai fazer, mas faz. E aqui ela usa o mesmo recurso, nenhuma alteração foi feita. É, mas eu fiz ali umas pequenas correções e substituições. Então, é aí que está o trabalho da literatura, é no que ela mudou, é no que ela transformou que a gente vai percebendo as pinceladas literárias. E aí, o finalzinho dessa nota é ótimo, ela vai dizer o seguinte, agora, uma palavra às minhas netas. Vocês que já nasceram na abastança, porque já nasceram ricas, né? A Alice se casa com um político importante, vai ver no Rio de Janeiro, tem vários filhos, E depois vários netos, todos já com uma vida muito tranquila. Vocês que já nasceram na abastança e ficaram tão comovidas quando leram alguns episódios da minha infância, não precisam ter pena das meninas pobres, pelo fato de serem pobres. Nós éramos tão felizes. A felicidade não consiste em bens materiais, mas na harmonia do lar, na afeição entre a família, na vida simples, sem ambições, coisas que a fortuna não traz e muitas vezes leva. chato até a última letra, né? Sala, meu Deus, o que é isso? Como assim? Tipo, no prefácio a vovazinha já tá dando lição de moral, né? Dizendo que, ai, deixa os pobres aí serem pobres, porque a vida é assim mesmo e tudo bem, o dinheiro não traz felicidade. Nossa, aqui nada a ver. Por que isso é importante? Nos causa um estranhamento. Nós, como leitores do século XXI, nós falamos, nossa, o que é isso aqui? Só que quando você lê o romance, o diário, com atenção, você vai perceber que o tempo todo ela contradiz o que ela disse aqui no prefácio. Então, ela vai dizer aqui, né? Não fiquem com pena porque elas eram pobres. Ela detesta ser pobre. Ela acha um absurdo ela ser pobre. Ela olha pra família da avó materna que tem muito dinheiro porque o avô encontrou diamantes. Ela fala, nossa, o certo era eu ser como a vovó. Porque a vovó tem um montão de dinheiro. Eu acho um absurdo a gente não ter dinheiro. Então, ela é super inconformada. Ela vai falar dos outros, os pobres, né? Em geral, do fato de ter que trabalhar, dos irmãos terem que trabalhar. E aí, existe sempre essa questão de que por que tem gente que tem tanto dinheiro e a gente não tem dinheiro nenhum? Ela vai trazer essa oposição muitas vezes na obra. Aí, ela diz aqui depois, né? A felicidade não vem nos bens materiais, mas sim na harmonia do lar e na afeição entre a família. Ela vai falar mal dos irmãos, vai falar mal da mãe, vai falar mal do pai, vai criticar. Falar mal no sentido de criticar mesmo de maneira muito consciente, de olhar pro pai e falar assim, nossa, mas esse pai não é perfeito. Esse pai também tem defeitos. E aí, ela fala pra ele, ela fala pra mãe, ela acha um absurdo, por exemplo, o fato da mãe ser tão completamente apaixonada pelo pai. E, às vezes, ter que mudar toda a rotina das crianças porque essa mãe vai atrás do pai. E ela fala, nossa, se fosse eu, não ia fazer isso, não. Então, ela é super feminista, ela tá discutindo, ela publica em 1942, mas ela tá fazendo essas reflexões sobre 1895 e ela inúmeras vezes critica a maneira como a mãe se porta como esposa, ela critica a maneira como a sociedade olha pra mãe, pra mãe dela, porque a sociedade o tempo todo diz que o pai dela é maravilhoso. E ela diz, sim, meu pai é muito bom, mas a minha mãe também é ótima. E ninguém elogia a minha mãe. Por que a minha mãe não merece elogios? Ela fala de si mesma que ela não quer viver a vida da mãe, ela não quer repetir a maneira como a avó vivia o casamento. Então, tudo que ela fala aqui pras netinhas, na obra, ela contradiz. Então, me parece que esse prefácio é muito mais uma sacada de mestre pra conseguir publicar a obra em 1942 sem chamar uma atenção negativa dos censores, da perseguição do Estado Novo que tava aí atrás de um monte de escritores e aí ela consegue passar por isso linda, leve e solta como uma senhora bela, recatada e do lar porque ela era lá casada, tinha um monte de filhos e netos, frequentadora do High Society do Rio de Janeiro, amiga dos poetas e dos intelectuais, publica um livro com esse título Inocente, Minha Vida de Menina que sai com aquela capinha bem inocente, um livro para jovens e que traz um monte de questões sérias, um monte de questões interessantes que passaram desapercebidas. Então, ela foi aquele tapa de pelica na cara da sociedade. Esse vídeo foi a parte 1 da análise do Minha Vida de Menina. Espero que vocês tenham gostado, que tenha despertado em vocês o interesse pela leitura da obra no vídeo 2 eu selecionei vários trechos e aí a gente vai lendo cada um dos pedacinhos e comentando, aprofundando um pouco mais essas questões que eu apresentei no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo, façam a leitura e fiquem aí no aguardo do vídeo 2. Até mais!